Oh, manchão! Gilardo C.V.S. Essa mulher tá querendo tirar onda de bacana. Ela é goldona, mas eu vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, vou é tirar onda, é, é de bacana. Eu vou beber, vou beber, vou beber, vou é tirar onda, é de bacana. Uh! Vou divulgar tudo e vou me alçar Vem, vem, vem Hoje eu vou beber, eu vou beber Boa tira onda, boa tira onda Eu vou beber, vou beber, vou beber Boa tira onda, é de bacana Chego no forró, agora vai Eu vou barroçando e morro, sem dó Pego uma gatinha no forró E vou logo tira onda, diz a cana de carro Eu vou beber, vou beber, vou beber Boa tira onda, é de bacana Vou beber, vou beber, vou beber Boa tira onda, que bacana Eu vou beber, vou beber, vou beber Boa tira onda, é de bacana Eu vou beber, vou beber, vou beber Boa tira onda, é de bacana Boa tira onda, é de bacana Eu vou beber, vou beber, vou beber Boa tira onda, é de bacana Eu vou beber, vou beber, vou beber Boa tira onda, é de bacana Boa tira onda, é de bacana Só na corzinha do pai As gatinhas jogando a mãozinha Esse é o Elton Brasil Cira no ando, hein E vou beber tudo, Danielsa Essa é a banda completa, vai Boa tira onda, é de bacana Que bacana tudo, bora Bora, meu filho, bora GILAR DO CEDES BATRONTÍGIA 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 Vem, venda, só te vou na minha BATRONTÍGIA 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 Vem, venda, só tu vai ser Deve, deve, fica, você é uma linha Você balança com um tempo e do seu viz Afe, fica, você é loirinha Pensa aí, balança, não vai na minha E mexe, 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 mexe. Mexe, mexe, mexe. Uma riqueza, ela que mexe, 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 mexe. Mexe, 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 mexe. Hoje é a cica, peseu-feirão, Você anozão no meu coração, Ô Jéssica, você é toda minha Vem dançar na pisadinha Ô Jéssica, você é um tesão Você balançou meu coração Ô Jéssica, você é toda minha E vem dançar, vem dançar na pisadinha Vem dançar na pisadinha Vem dançar na pisadinha Vem dançar na pisadinha O sudadinho a sua por Sala cor de mão Alguém Só na cordeão do pai Alguém Só na cordeão mais copiado do Centro-Oeste Você vai lhe trazer ao vivo Bato de reprodução Grapa tudo ao vivo Ô bagaço de bom Alpido Sucesso nosso adversário Ô bagaço de bom GILARDO CEDES 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 GILARDO GILARDO CEDES 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 Música Música Gilar do Cedês Música 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 Gilar do Cedês Música 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 Balançando o gobozão no seco maranhão Música 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 Gilar do Cedês Música 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 Alô, Vânielson Música Música Alô, Eduardo Baridão Música 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 Alô, Reinaldo Bagaceli Música Música Alô, Chipão Nasceu de Iberashô Música Música Alô, Chiquinho Produção Alô, Mineiro Mineirinho Tocando só se porrada Wellington Brasil O fera dos teclados Alô, Luiz do Paredão Agora, Reinaldo Bagaceira Alô, Eduardo Paredão Alô, DJ Hugo Wellington Brasil O fera dos teclados O fera dos teclados Sucesso, Acharê Açaça, Acharê Olá, Sucesso O Wellington Brasil O fera dos teclados O Wellington Brasil Traz dentro do ocidental Dança, Gatinho Dança Gilar do Cedês O Wellington Brasil Traz dentro do ocidental Açaça, Gatinho Alô, Métio Açaça, Gatinho Açaç, Gatinho Açaça, Gatinho Açaça, Gatinho Fatar, Gatinho O L do Brasil Brasil, você é verdade A bonita A bonita O L do Brasil Brasil, você é verdade Dança, gatinho, dança O L do Brasil Vai vendo você pensar A bonita O L do Brasil A bonita O L do Brasil A bonita O L do Brasil O L do Brasil A bonita Dança, gatinho, dança Aumete o volume Aumete o volume Aumete o volume Gilar dos CDs Gilar dos CDs Aumete o volume Aumete o volume Aumete o volume Aumete o volume E depois chega no vídeo Dela e fala Bora pode copiar Mas a original é só nossa Aumete o volume Aumete o volume